Lenço umedecido é uma coisa que a gente usa nas nossas crianças quando a gente tá em apuros. É quando a gente tá na rua, nos nossos bebês, essas tudo. Todo mundo sabe que não faz bem, que não é o melhor, que não é o ideal. Mas quando a gente precisa, a gente pode usar. Faça a mesma analogia para os lenços umedecidos faciais, gente. Aquilo é super irritante. Dos métodos para retirar maquiagem, porque ele só justifica se for demaquilante, ele é um dos mais agressivos. Pra mim, ele só vai perder para aquelas toalhinhas que não tem nada, aquelas toalhinhas é o fim. Mas o lenço umedecido também. Mas, por exemplo, você tá numa praticidade, vou levar pra viagem. Num dia ou outro de praticidade, ok. Mas lembre-se, ele é o mais agressivo. Lenço umedecido é SOS total.